Após descobrir que o Superboy não pode sair da Zona Fantasma por estar mortalmente ferido, Batman decide aproveitar o cadáver do General Zod que foi decapitado e sai à procura do maior cirurgião do mundo que está escondido. Ao ver que o Batman está tentando matar o Pantera, a médica pergunta o que tem de errado com ele. Em seguida, os guardas aparecem e pedem educadamente para o Sr. Batman colocar o plug de volta no lugar. E quando ele nega, a doutora diz que ele está matando o paciente e os guardas tentam pegar o plug. Desse modo, o morcego pede para confiarem nele enquanto desvia dos ataques e o Pantera morre. Poucos segundos depois, o herói levanta da cama assustado e todos ficam surpresos. Com isso, Batman diz que sente muito por sacrificar uma de suas nove vidas e a médica fica ainda mais confusa. Mas antes dela perguntar alguma coisa, Bruce diz que precisa saber onde está o Charles, o doutor meia-noite. Pouco tempo depois, vemos Batman e Pantera sendo teleportados para um arquipélago da Noruega. E quando o Ted comenta que não sabe como uma pessoa consegue viver em uma ilha com três meses seguidos de noite perpétua, Bruce diz que pode ver a atratividade. E no momento em que eles abrem a porta da cabana, Batman diz que ele está no canto e Charles comenta que pediu para o Ted levar o uísque se fosse visitá-lo e não o morcego. E quando Pantera informa que precisa de um favor, ele diz que não quer saber do mundo e Batman diz que independente das suas intenções, ele ainda é um médico que fez um juramento e precisa que ele salve uma vida, já que é o melhor cirurgião que ele conhece. Um tempo depois, na Fortaleza da Solidão, vemos o doutor meia-noite dizendo que por mais que ele seja um ótimo cirurgião, aquele corpo sem cabeça não tem salvação, pois ninguém é tão bom assim. Com isso, eles informam que Zod é apenas o doador e Aso comunica que conseguiu modificar a flecha de kriptonita do Arqueiro Verde para ser um instrumento da operação. E quando a Aliquina comenta que irá auxiliar o doutor meia-noite na cirurgia, Homem Borracha sai da Zona Fantasma com o paciente. Ao verem o rapaz, Jonathan e Martha ficam emocionados, mas antes deles se abraçarem, Connor começa a sentir a dor dos ferimentos e Homem Borracha o coloca na maca. E quando Stellar e Moça Maravilha vão falar com um amigo, ele pergunta onde está o Tim e Batman responde que o mandou em uma missão. Com isso, o rapaz diz que o Tim sempre fala sobre a dupla Batman e Robin e Bruce informa que Tim estará ali quando ele voltar da operação. E depois do doutor meia-noite sedar o rapaz, Moça Maravilha deixa claro que não gostou de ter mentido para Connor e Bruce diz que não seria prudente informar ao rapaz que precisa de esperança por estar com o coração partido que o seu melhor amigo está morto. E antes da cirurgia iniciar, doutor meia-noite pergunta para a doutora Quinzel se ela já auxiliou em uma cirurgia cardíaca e ela, muito chateada, responde que sim enquanto lembra da bomba que ela e o Coringa colocaram no coração da Lois Lane. Desse modo, eles tiram o coração do criptoniano decapitado e Charles comenta com a Arlequina sobre o fato de eles não terem o luxo de poder avaliar se o coração de Zod é compatível com o Superboy e começam a operação. Um tempo depois, vemos Connor despertando enquanto o médico diz que o melhor remédio para esse caso é o sol. E quando ele abre os olhos, Jonathan e Martha lhe dão as boas-vindas e vemos uma cena muito emocionante de um herói que acabou de voltar à vida abraçando seus pais.